Eu vou agora em olho d'água grande, olha o campo grande, já chego por lá Eu falo isso amigo e não me engano, Giraldo Ponciano já Cantei lá, verdade fica no cantinho Gente, gente, ele chegou, tá todo gatão Entra Marivaldo Vitor, o Agrest News vai começar Já inventaram e também o pega-pega, a onda agora, a onda agora Negunei, 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 negunei Brasil, devagar, mas tô chegando, olha o Negunei aí, maluvia É o seu Negunei já entrando no ar, cabelinho baixinho, bigode infininho, seu solteiro Negunei, o Negunei já está de volta E aí, como é que foi o seu dia, como é que está a sua noite, tá tudo bem com vocês? É o Agrest News 24 horas, o seu canal de notícia, já entrando no ar a partir de agora, pra te fazer companhia Bota o Negunei pra tocar, ô Fernanda Olha, programa hoje mais que especial E eu já quero trazer pra vocês as informações do nosso programa Hoje vamos estar recebendo essa atração mais que especial Muito aguardada, inclusive, muita gente querendo saber quando ele está por aqui E já chegou, meu querido Edson Santos e farra de playboy, vamos bater palma Vamos descruzar os braços aí dessa bagaça O programa tá entrando no ar, atrasado em tudo Mas eu já quero pedir permissão a você pra entrar na sua casa O seu Negunei tá no ar, Fernanda Negunei, busca pra beber água, Fernanda Deixa eu tomar uma água aqui e vamos pras manchetes do programa de hoje Quando a Fernanda quiser, ela bota o programa no ar e a gente começa com as manchetes do programa de hoje Já tomei água, já tá tudo prontinho pra entrar no ar A Crest News, o seu canal de notícia, entrevista, cultura e entretenimento Apresentação, Marivaldo Vitor Muito bem, avisa aí que o programa tá no ar Avisa pra todo mundo que o programa começa a partir de agora E hoje com grande estilo, a nossa terça musical E vamos pras manchetes do programa de hoje Olha, polícia pede prisão de suspeito de agredir idoso Até a morte no estado de Alagoas É aquele crime hediondo lá da minha querida Olho da Água das Flores Que muita gente sem saber o que tá acontecendo Mas a justiça já pediu a prisão Já está decretada a prisão daquele rapaz Dois corpos são encontrados com cabeça esmagada E orelhas decepadas lá na capital do estado de Alagoas E na última notícia do nosso programa, olha Crinosos invadem casa e matam homem com 12 tiros Da cidade universitária também em Maceió É o programa Crest News que está chegando E a partir de agora, pra te fazer companhia Aumente o volume aí do Facebook Aumente o volume aí do rádio Hoje, inclusive, sendo retransmitido aí pela rádio Cidade FM Meu querido Juvan, um abraço pra você Um abraço pro pessoal que tá em casa Acompanhando o Agrest News especial desta terça-feira Com mais uma terça musical Agrest News 24 horas Esse é o seu canal de notícia Vai trabalhar comigo hoje, como sempre A Fernanda Pinheiro, ao lado da Dona Ju Equipe que é liberada pelo meu querido diretor Marivaldo Vitor II Que já está aqui O homem veio logo cedo pra corrigir Se tá tudo certo Se tá tudo em seu lugar Percebendo também a visita do nosso patrocinador Nosso colaborador Meu querido Jean Ele consultou da RinoD Representando aqui Essa grande rede De grandes Grandes serviços prestados Que é a RinoD Já estamos aqui com o meu querido Jean Barbosa E aqui com a gente Nada mais, nada menos do que A banda Edson Santos E Farra de Playboy Já está aqui a Farra de Playboy Vamos aplaudir Quem já está nos vendo aí Dona Ju no começo do programa Você que achava que a gente não vinha Já estamos aqui Programa comercial de estilo Meu querido Afrânio Soares Está lá em Fortaleza Alô, Fortaleza do meu agrado Eu já quero abraçar vocês aí Da minha querida Fortaleza Capital do meu velho e bom Ceará Também a Nayane Ferreira Alô, Nayane, um abraço O Edinho Nascimento Acompanhando O Jailton Farias Também o Luiz Carlos Alves O Valcinelli Rodrigues Está lá na minha querida Olho d'água das flores Eu quero abraçar todos vocês aí De Olho d'água O Valcinelli é assim Quando às sete horas ele escuta E cadê o programa? Não vai entrar no ar? Está no ar, viu Valcinelli Começa a compartilhar com a galera Eu quero abraçar o pessoal lá do Da Edemias Lá da minha querida Olho d'água das flores A Tânia Maria do Nascimento O Antônio Vieira Boa noite Marivaldo Vitor O José Luiz Santos A Cícera Sené Dona Cícera A esposa do seu Jazon Bata umas palmas aí Para a dona Minha amiga Cícera Sené A esposa do meu querido Jajon Eu quero um abraço para todos aí Da família, viu Dona Cícera Olá, isso é um abraço para você Para o Bel, para as meninas Para toda a turma aí A Denilza Salustiano Também acompanha o programa A Fabiana Gomes Também acompanha o programa O Edinho Nascimento Boa noite Marivaldo Mano alô Para a Lagoa da Canoa Alô Lagoa da Canoa Do meu agrado Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho da audiência De todos vocês Da terra de Hermeto Pascual A nossa querida Lagoa da Canoa Já chegando por aqui O meu querido Tomás Da JT Diversões Grande patrocinador E ele traz a mochila cheia de Tapioca Muito bem A Fabiana Gomes O André Drinks Alô André Um abraço para você Para o seu pai joso André Compartilha aí Olha O Edson já está aqui Cabelinho baixinho Bigode infininho Seu solteiro Está todo cheiroso Não precisava de tudo isso não Rapaz O Antônio O Vandeli A Jô Freitas Alô Jô A Jô está lá na Smart TV Acompanhando a Grest News 24 horas O Arnaldo Bezerra Também o André Drinks Dizendo boa noite O Marcelo Oliveira A Rubênia do Nascimento Alô Rubênia Muita música ao vivo Compartilha essa bagaça Com a sua galera O Gabriel Bernardo A Janiel Costa O Valsinélio Rodrigo Um alô Ao Aldo Do restaurante Restaurante Legos O Deoclesto Monteiro Também a Stephanie Todos lá em Olho d'água Manda músicas para vocês aí A Tamiris Cavalcante O Erisman Rocha O José Luiz Severino Jô Santos Está assistindo O Erisman Rocha Está dizendo Boa noite Marival Edivaldo Você está falando É o Erisman Lá Para o São Rocha Não é isso? Para o Parque São Rocha É o pessoal lá do Atua Parque São Rocha Valeu Um abraço aí Fala em São Rocha Abraçar também O proprietário Que é o Edivaldo Alô Edivaldo Um abraço para você Falta o Edivaldo vir aqui né O Edivaldo toca violão Canta Faz o que? Edivaldo Vem dançar aqui com a gente Um abraço para o Edivaldo E para todos Esse importante grupo aí O Joelber Alô Joelber Obrigado meu irmão Fico feliz em saber que você está nos acompanhando Andressa Agileide O Arnaldo Bezerra O Ademilson Ferreira A irmã Luzia Oi irmã Luzia Boa noite viu O José Luiz O Ailton Rodrigues O Ailton Vem para cá rapaz A festa está começando Meu querido Ed Ele é da Lagoas Está lá em Campo Grande Retransmitindo o programa O Ozeal Lima assistindo O Ademilson Ferreira da Silva Como sempre Em Santa Catarina De olho no Agreste News É Estamos juntos amigão Valeu Ademilson Vocês aí em Santa Catarina Caraca Aqui está um frio arretado Imagina aí Santa Catarina Como é que está vocês aí É O O Valcinelli Flamengo amanhã Sai da Libertadores Se Deus quiser Esse time aí Ganhou do meu Botafogo Foi um Um jogo muito feio Ganhou Mas foi feio Está até o O Percionista Com o negócio do Do Flamengo Na testa É o que isso Ganhou do meu Botafogo Mas foi É do Brasileirão É sim É o que O Botafogo está aí Poxa Ele está lá embaixo Ah Verbalidade O Adelaine Meu Deus Ah Ô Fernanda Deixa eu começar o programa Já começa Começa Abusando Fernanda não tem nem time E fica mexendo No time dos outros aí Está vendo Ô meu querido Tomás O Marconi Marcial Jair Vinhedo Em São Paulo Wellington Silva É a Tiel Alves A Farra é top A expectativa É pela Farra De Playboy O Aparecido César E Marivaldo Estão na escuta Alô meu querido Aparecido César Em breve vai estar aqui Com a gente O Tiago Silva Quem mais acompanha O Cícero Correia O Paulo Nunes O Adilson Farinha Está lá em Cana Fístula Meu querido Tiago Férez José Alves A Vânia Silva Também a Nayane É esposo do meu querido Tomás O Adilson Farinha Está dizendo Boa noite Marivaldo Vitor Mais uma noite Ligada em seu programa Continue ligada Oi irmã Luzia É A Luzia Ferreira Boa noite A Marinei Soares O Ander Drinks Marivaldo Mande um alô Para o meu amigo Isaac Lá em Olho d'água Das Flores Olha Olho d'água Das Flores Muita gente Acompanhando Nosso programa Vamos passar a tarde Com vocês Viu Valcinelio Prepara aí Prepara a sanfona Manda teu pai Preparar a sanfona Que a gente vai cantar Um sorrói com vocês Oi E essa milho A dona Ju Está dizendo aqui Você postou um vídeo aí O caba tocando sanfone Comendo milho Prepara o milho Que a gente está chegando O Lucas Santos A Osana Farinha Alô Osana Um abraço Para minha querida Osana O Gilvan Santos Boa noite Marivaldo O Agreste News Já está sendo transmitido Pela Rádio Cidade FM Olha aí Gilvotec Luciano Boa noite Marivaldo Um abraço Tradista aí Do Farra de Playboy Está dizendo ali Foda o Playboy É show papai É o O personista É o É Silpercursa Clécil Percursa Vem pra cá Você também Clécil Clécil já chegando ali Estou sabendo Vocês estão querendo Muita música E hoje tem sorteio Vamos fazer o sorteio Ontem realizando O Fãs do Rio Mas Todo mundo Ganhando E ficando Desoline Não estava online É desoline Como o velho chama Né Então mas hoje Vamos ver se o pessoal Está ligado E essa mocinha aí É sua sobrinha Qual é o nome dela Raquel É a que toca teclado Não né Não é racão Dos teclados não Alô Dona Adriana Rodrigues Um abraço Para você O programa Crash News Ele tem o patrocínio Da Promorar Construtora e Incorporadora Sex Tossura Sex Shop Talita Calçados Comercial União Delta Max Secal Cipel Remopel E Encantos Modas Também trabalhamos Com o apoio Da Giral Motors H Massa Facilite Cabileireira Ana Cristina RW Locações Mesas e Cadeiras JT Diversões Parque Diversões Rino D Do nosso consultor Jean Barbosa Naranha no Provedor Também patrocina PJ Graf Gilvantec Yara Frute São os patrocinadores Do Agneste News Olha gente Estávamos Tudo programado Tudo certinho Para recebermos Na noite de hoje Os empresários O Ivan E o seu sócio Cícero Cícero Soares Não é Dona Ju Era o Ivan E o Cícero Soares Mas Por motivo de viagem Não E eles são Os caras muito unidos Não foi possível A vinda Deles Até o momento Mas o Ivan Já ligou E pediu assim Desculpas Aos nossos ouvintes Os nossos telespectadores Por ele não Estar nessa noite Aqui Mas vamos já Agendar A próxima noiteada Tá bom Ivan Um abraço Para todos vocês Dar a dar a fruta E para o seu sócio Cícero Soares Que está lá Aquele velhinho A polícia de São Paulo Se vocês Marival do Vitor Só não quer saber Que não Quer chegar Nesse rapaz E colocá-los E colocá-los Estão assistindo Do mesmo jeito Tudo ok Fernando Tá tudo ok Aí já Tá ok Gente Essa inquietação Me deixa em queda Então A polícia precisa Encontrar Esse rapaz Gente Vamos começar A nossa terça musical Daqui a pouco Tem mais notícia Olha Clécio da percussão E Eduardo Produções Os teclados Fazendo aqui Para a gente Nessa noite Memorável Olha Terça-feira Está um friozinho Aqui Aqui em geral É uma granada Tá bom Para namorar Para ficar deitadinho Então você fica Deitadinho aí Acompanhando Através do Facebook De nossas redes sociais O programa A Grécia de 24 horas Agora Vamos fazer o seguinte Vamos começar A compartilhar Gente Compartilha Entra agora No Youtube Compartilha os programas Que já tem lá Se inscreva no Youtube Olha Ontem Chegamos a Já estamos com 408 Peraí 408 Não lembra 408 inscritos No No Youtube A gente precisa Chegar pelo menos A 500 Essa semana Não merece Trazer uma atração Dessa aí Como O meu querido Edson E sua banda Tá bom Então dá essa moral Para a gente A irmã Luzia Hoje gravou um vídeo Um depoimento Muito bom A irmã Luzia Falou a coisa certa Aí a irmã Luzia Olha O cara fica gravando Fuleiragem Brincadeira E o povo Dá um milhão De inscrição Né Esses mil pessoas Se inscrevem Não é Sem valor Exatamente E a gente A gente faz aqui Um programa bacana A gente fala De vida Fala de saúde Fala de família Traz a cultura Da nossa cidade Traz a boa música Traz os artistas Da terra Né Então Dá essa moral Para a gente Ela falava também Muita gente Sabe Tomás Diz que santo de casa Não faz milagre E é verdade Não é Olha O Carlinho Maia Agora é estrela Lá de Penedo Mas quando ele começou O povo de Penedo Não dá valor não Mas está lá agora Tem a vila Carlinhos Maia E ajudando todo mundo lá Quer dizer Não Não é assim também Mas dá umas ajudas Por lá Aí agora Tomás Carlinho Maia De Penedo Mas quando começou Ninguém queria Que ele fosse de Penedo Ninguém sabia Então Dessa moral E para o programa Porque É o que move A nossa É A nossa Vontade De estar aqui Cada dia mais Apresentando O programa Grest News Youtube Se inscreve A Grest News Tá bom E acesse o nosso site Gente AN24horas.com.br Não vai em outro não AN24horas.com.br Inclusive a rádio Está lá no ar Vocês já ficam ouvindo As músicas da rádio E acompanhando Também o nosso programa Clécio na percussão Eduardo Produções Nos Teclados Eu tenho o prazer De anunciar Edson Santos E farra de playboy Que já começa A noite de hoje Trazendo O romantismo Hoje que vai ser um show Eclérico Especialmente pra você Do Grest News 24 horas Segundo vocês Edson Santos As vezes no silêncio da noite Vamos falar de amor Eu fico imaginando Nós dois A grecia de mil 24 horas Fico aqui sonhando Acordado Juntando O antes com o agora E o depois Por que você me deixa Tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito Sozinho Não sou e nem quero ser O seu dono É que um carinho As vezes cai bem Não sei dos seus segredos E planos Secretos Eu só abro pra você E mais ninguém Se ela de repente Me enganha Se eu me interessar Por alguém Tô me sentindo muito Sozinho Quando a gente gosta É claro que a gente cuida A gente cuida A gente cuida E fala que me ama Só é da boca pra fora Ou você me ama Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Vamos falar de amor E quando a gente gosta É claro que a gente cuida A gente cuida Fala que me ama Só é da boca pra fora Ou você me ama Ou não está madura Iê, 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 iê Mostra você agora E Sérgio, São Santos e Farra de Playboy Vamos falar de amor Que a noite tá linda Como possível Vamos compartilhar essa ideia Viu? Canta com o amigo assim Não sou e nem quero ser O seu nome É que um carinho às vezes cai bem Eu não sei dos seus segredos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Se ela de repente me ganhar Se eu me interessar por alguém Tô me sentindo muito sozinho Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só é da boca pra fora Ou você me ama Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? E quando a gente gosta É claro que a gente cuida A gente cuida A gente cuida Fala que me ama Só é da boca pra fora Ou você me ama Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? E quando a gente gosta É claro que a gente cuida A gente cuida A gente cuida Fala que me ama Só é da boca pra fora Ou você me ama Ou não está madura Iê, 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 iê Onde está você agora? Isso é de São Santos Falando de amor Onde está você agora? Mandar um beijo especial Pra minha esposa Família na paz Onde está você agora? Anoado, produções Clássico da Percursa A Grace News 24 horas Falando de amor Olha a delícia Tô titucaiando Gota serena Vou pegar tu hoje É sucesso Ô meu querido Edson Rapaz Demorou, mas Chegou o dia Seja bem-vindo, viu Edson Muito obrigado, Marivaldo Cara, que entrada legal Já entrou nesse clima aí E me diz alguma coisa Esse é o novo show do Edson Ou o show do Edson É esse aí? A gente tem o show da farra de playboy Que é um show de forró Um show de arrocha Só que a história do Edson Começou com MPB Com música romântica Com bregas E a gente decidiu hoje Falar de amor iniciando E contar um pouco dessa história Até chegar no forró Até chegar no pagode Até chegar na sugueira E nos outros segmentos Que a gente tem Na farra de playboy É um show eclético Cada lugar tem uma realidade Então a gente leva um repertório De acordo com o lugar Que a gente vai Que maravilha Olha, quem está nos vendo já É o Arnaldo Vaqueiro O Arnaldo Vaqueiro E a Marinês A Marinês é Filha do Bingo de Coloral Mandar um abraço Para a Marinês Canta muito bem Um abraço para a Marinês Canta muito Forró das Antigas O Arnaldo Vaqueiro Eu tenho que Colocar de forma especial Porque o Arnaldo Foi um dos primeiros cantores De geral Que me levou com ele Para vários shows Então ele me deu Muitas oportunidades De fazer a minha própria história E hoje ele é um parceiro Ele é um amigo É uma pessoa Que está sempre comigo Me ajudando em tudo O que é preciso E ele sabe que também Pode contar comigo Abraço para o Vaqueiro Mais te orar de Alagoas Arnaldo, olha Está vindo também Esteve aqui já Falta ver se ele consegue Traer esse homem para cá Tem que trazer Arnaldo está empimado Ô, ô, ô Eu quero abraçar aqui A você que está Chegando agora Agora gente Vamos para cá Eu quero convidar vocês Olha, aproveita Que esse homem está aqui E vamos compartilhar Esse programa Fazer acontecer Exato Compartilha Coloca no story Compartilha para a galera No Instagram Vai lá no Youtube Curte também Aproveita também Curte a página do Agrest A gente precisa de seguidores Para que isso possa crescer E para que a gente possa Levar ao nosso povo Também A ser conhecido No Brasil Exatamente Exatamente Viu, Edson Então vamos fazer o seguinte A Rádio Cidade FM Está transmitindo Um abraço Chilvão, meu amigo Um abraço Para toda a galera Da Rádio Cidade FM Não é isso? É Vamos fazer o seguinte Você vai cantar mais Já vamos para o primeiro sorteio da noite Olha Eu tenho aqui Essa carteira Isso aqui é um presente Do Tomás Olha aí Olha Quem tiver online Quando tirar o nome Ali se dá um salve O Edson O Edson Canta mais um Edson O Clécio é o irmão Do Edalécio Do Edalécio Um abraço Para toda a família Tronos Contra a baixista Contra a baixista Palma Não é, velho Primeiro Eu vou falar com Deus E depois se der tempo Eu falo com o Edson E falo que ele não te agradece Está vendo, velho? Exatamente Cara, bom É de tudo bem Vamos lá Edson, canta o que agora Vamos falar um pouquinho de amor Deixa eu contar para vocês Vamos, Fernanda Chama Vai lá Edson Santos Daqui a pouco eu volto Essa você já conhece Está no primeiro CD de Edson Santos Está certo Daqui a pouco a gente fala Um pouco do CD novo Vamos, Fernandinha Tudo certinho Obrigado, Marivaldo Vitor Pelo carinho Pelo convite Tudo certo E dia 3 de agosto A gente vai estar em Junquê Então todo mundo convidado Para estar com a gente lá Está certo? Vamos falar de amor Clécio na percurso Eduardo Produções Um abraço especial Para a galera do Aquapark São Roque Essa galera que patrocina A farra de Playboy Alô, Thaís Canuto Cheiro, minha linda Logo, logo Quero você por aqui Também com a gente E teus sinais Me confundem Da cabeça aos pés Mas por dentro Te devoro E teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mas por dentro Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Porque te ignoro Te conheço Quando chove Quando faz frio E no outro plano Que te deu Canta comigo assim A Crest News Sem contar os dias Que me faz Banguei Sem saber de te jogar Na solidão Mas se quer saber Eu quero Outra vida E não Não Vamos falar de amor Agregiu 24 horas Apresentação do meu amigo Marivaldo Vitor O programa mais estourado De Alagoas Com a dignidade aqui E tudo começou assim A gente falando um pouco de amor Juninho CDs Teus sinais Me confundem Da cabeça aos pés Mas por dentro Eu te devoro E teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mas por dentro Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Porque te ignoro Te conheço Quando chove Quando faz frio E no outro plano Te devoraria Tal Caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre E tudo que Deus Meu amigo Helio Santos Tamo junto e misturado Viu Falando de amor Sem pensar em nada Você fez a minha vida E te deu Canta comigo assim Sem contar os dias Que me faz morrer Sem saber de te jogar Na solidão Mas se quer viver Eu quero outra vida E não Canta comigo assim Bora Fernanda Eu quero mesmo É viver Pra esperar E devorar você Quero te devorar Eu quero mesmo É viver Pra esperar E devorar você Poxa menina Eu quero mesmo Eu quero mesmo É viver Pra esperar E devorar você A Grash News 24 horas Eu quero mesmo É viver Pra esperar E devorar você Edson Santos Falando de amor Que coisa linda Obrigado a toda a galera Que já está compartilhando Continua aí Compartilhando essa ideia Quem é o cantor? É a farra de playboy Farra de playboy Edson Santos Edson Fala com o medó de jumenta O que é isso? Quando a gente era criança Tinha essas coisas, né? Essas Vamos revelar Essas Essas Fantasias, né? Foi a sua primeira namorada Primeiro relacionamento É complicado A gente revelar Essas coisas ao vivo Ô Edson Por favor Senta aqui Olha Aqui Só tem água Viu velho Pode sentar ali Sente aqui No nosso tecladista Eu já quero Agradecer a você Que está compartilhando O programa Gente, olha Aproveita hoje Você que está vendo Pela primeira vez Esse programa Ele vai ao ar De segunda a sexta-feira Sempre a partir Das sete e meia Só que é que nem A novela das oito A novela das oito Começa nove Começa dez Né, Dudu? Então Você que está vendo Olha Fico muito feliz Em saber que você está descobrindo O programa Grécia News Através do Edson Santos Eu quero abraçar Olha O Hélio Santos Que está vendo O nosso programa E o Zé Zalagoano Quem? O Edmilson O Edmilson O Edmilson O Edmilson flashback É muito bem Está lá em Santa Catarina Bate pra uma Pessoal de Santa Catarina Inclusive O Edmilson Hoje ele fez uma sugestão Pra gente Trazer aqui Viu, Ed? Trazer o O Ailton O Edmilson Na verdade A ideia desse programa É trazer todos os talentos Né? Os que quiserem vir Estão convidados O mês passado Iríamos fazer aqui Um tributo Ao seu Dada Que é o pai do Ailton Mas aí Coincidiu exatamente De ser no dia Que surgiu uma tocada Pra o Meu querido Ailton Mas eu quero abraçar O Ailton No seu Dada E ficou pra gente Revir outra data Não foi assim, Edson? Então ficou pra gente Revir outra data E vamos trazer Se o Ailton Vamos trazer O artista que quiser Né? A gente está convidando Está convidando As portas estão abertas Que exatamente a ideia Do programa É mostrar Os nossos artistas A gente sabe Que eles já são conhecidos Mas uma porta a mais É... Pra o trabalho de qualquer pessoa É muito bom O Agrest News Tem o apoio da Promorar Construtora e Incorporadora Olha Promorar Construtora e Incorporadora Lançando aí O... O seu mais novo Investimento Que é o... Residencial Residencial Só na Sempre Um lugar de gente feliz Residencial Residencial Só na Sempre Que fica Pertinho de escola Posto de saúde Pertinho do... Terminal rodoviário Tá bom? Fica Lá tem Cláudio de esporte Área de esporte Lazer Fica a poucos metros Na creche Posto de saúde Terminal rodoviário E bem pertinho Do complexo educacional José Medeiros Na rodovia AL487 Aqui em Geraldo do Conciano Pertinho do centro Telefone é o 3520 1585 E 9 9600 9893 Você fala Com o Gisvaldo Ou com o pessoal Lá da Promorato E com certeza Fazer um bom negócio Sex Dossura Sex Shop As melhores marcas De produtos sensuais No atacado E no varejo Com os melhores preços Para revenda Olha De repente Você que é sacoleira Você que quer Começar um negócio Você que gosta de vender Porta a porta Pode vender também Os produtos da Sex Shop Sex Dossura Sex Shop E o contato Sex Dossura Sex Shop Através do WhatsApp 981326227 Instagram e Facebook Arroba Sex Dossura Sex Dossura É Arroba Sex Dossura A Sex Dossura Sex Shop Fica no final Da rua Pedro Corrêa Próximo a praça Antônio Ibeiro Em Arapiraca Trabalhamos também Com o apoio Da Talita Calçados Olha O dia dos pais Já está chegando E você pensando Em calçar o seu pai Calçar a sua família Então a ideia é essa Vai lá na Talita Calçados Porque lá você vai encontrar O calçado Com o prensito Bem baixinho Bem baratinho E ainda você pode Dividir o cartão É a promoção Dia dos pais Da Talita Calçados Que fica na Avenida Tiradentes Bem pertinho Aqui no centro da cidade Em frente A escola Tiradentes Amanhã logo cedo Você vai Fala com a dona Fátima Fala com as meninas E você vai ter um atendimento Muito bom Comercial União Comercial União Você é nos bairros Você é nos bairros de Fortaleza Você Quando chega alguém Vendendo Veneno Para matar Mosca Barata Rato Inseto Então você olha Se na fada dele tiver Delta Max Pode comprar Porque se assina embaixo Delta Max Sem se mata Trabalhamos também Com apoio da Secal Cipel Remopel E Encantos Modas E a Encantos Modas Estará com grande promoção E muitas novidades Para o Dia dos Pais Giral Motos Olha Anda a pé Isso é coisa do passado Às vezes você está Querendo comprar uma moto Mas tem de pouco dinheiro Então Pega esse pouco de dinheiro Pega o cartão Se não tiver o dinheiro Leva um cartão E vai lá na Giral Motos Fala com o Rogério A Giral Motos Fica na Rua do Sol No centro de Giraldo Bonciano Agora Tem um segredo Sabe Edson Quando você colocar Os pés Na calçada Da Giral Motos Escreta a música Rogério 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 Olha Você canta essa música E aí as portas se abrem Porque o Rogério É um cara muito bacana E aí já vai mandar Buscar refrigerante É Coca-Cola É refrigerante É light É uma festa Que o Rogério faz Chega lá cantando essa música E você vai ver Como vai melhorar para você Trabalhamos também Com apoio Da cabeleireira Ana Cristina Agora em Giraldo Bonciano Chegou A cabeleireira Ana Cristina Escova Sobrancelha Manicure Pedicure Ana Cristina Trabalha Com todo tipo De Química E fica na Avenida Agostinho Soares Damasceno 143 No bairro Prapinhas A atendimento De segunda a sexta-feira Das nove Às dezenove horas E o zap Da Ana Cristina É esse 75 9 88 87 26 81 Tá bom? Fala com a minha querida Cristina Eu quero mandar um abraço para ela E também para a Edileuza A vizinha Ô irmã Edileuza Vizinha Um abraço para a senhora O Tomás está aqui O meu querido Jean Que gosta demais De um cachorro quente Da senhora Então os meninos Agora A Edileuza Há uma banca Que estão numa festa Já enxerga esse buchão dele O Tomás enche o bucho Um abraço para a senhora Agora não é jabá não Vai ter medo de chegar aí Dizendo É porque é o melhor cachorro quente E já falou lá no Agrest News Vai querer um jabazinho Tá danado Olha RW Locações Meu querido É o Roberto Né É o Roberto Um abraço para o Roberto Todos que fazem RW Locações Vai fazer uma festa Esquita cabeça não Mesa, cadeira Caixa térmica E lá ele fica Mais um cunhado dele Que é o Teó E tem bebida também Um abraço para o meu querido Roberto Eu trabalho também com o nome Em nome de JT Diversão É garantia De alegria Para a criançada Vai fazer um aniversário Até casamento Pessoal Porque Não é um negócio chato É a noiva entrando E aquele monte de menino no pé Então Você contrata JT Diversão Já fica uma festa à parte Né O menino fica tudo brincando Pulando Chegou agora O cavalinho O poupo do cucu É Tem um cavalinho Lá com o menino Fica pulando Caindo Negócio bem bacaninha Então fala com O meu querido Toaiz E com a minha querida Nayane Narayana O provedor Patrocínio do programa PJ Graf Gilvantec E na rua de Valdo Cerro de hoje Olha o Gilvantec Lá Conselho de TV LED Tá bom Bom som Também agora Máquina de lavar Tanquinho Se der problema Inclusive até aquele É Que esquenta a comida Micro-ondas É micro-ondas Eu sou no tempo Do forno É antigo Pronto Então micro-ondas É antigo Conserta lá também Tá bom Abraço para o Gilvantec Tá lá Retransmitindo O Agreste News Hoje especialmente Através da Rádio Cidade Hã? Através da Rádio Cidade FM Trabalhamos também Oi? Tão gostando do som? Ô Edson Olha O pessoal tá gostando do som Investi demais Eu quero ver amanhã O que eu tô falando aqui Eu quero ver amanhã Gilvantec Tá gostosinho Gilvã? Olha Olha Minha gente Alguma vez Já fui pra cada namorada Que eu tinha Esqueci de colocar o loção Cara É negócio ruim Porque quando eu olhei O cabelo do subaco Que tem os cabelinhos a mais É subaco Que a filha Era uma catiga Da gota que saia E eu fiquei só assim Conversando com a menina Não é? Mas era o tal do loção E é coisa ruim Então pra você Não pagar esse mico Bota o perfume da Rindodê Fica cheirosinho Porque você chega na porta Da mulher e chega assim E aí meu bem Tudo bem? E tal Já chega assim E aí Crescinho E tal Não vai com esse negócio De passar Leite de rosa O meu amigo passava Leite de rosa Na discoteca O negão dançando Faltando água Trinta dias Faltava água Trinta dias Lá em Arapiraca A gente ia pra discoteca E o meu colega Levava Um algodão Leite de rosa No bolso Aí lá Ele dançava Com a camiseta Regata Olha Aquele negão De descarregar fumo E passava assim E ficava uma Catinga da gota Não acontece isso Compre perfume Rinodê 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 Tem desodorante Tem perfume Tem muita coisa boa Fala com o Jean Barbosa É o nosso consultor Tá bom? Trabalhamos também Com apoio Da Ara Frutti A melhor Nova direção Mais forte do que nunca Não é só poupa de frutas É qualidade de vida Pedidos pelo telefone Quarenta e um zero dois Setenta e nove cinquenta e três A frutti É qualidade de vida Alô meu querido Ivan Obrigado pelo patrocínio aí Arafruta A melhor poupa de fruta Do norte e nordeste do Brasil Está aqui no Agreste Telagoano Olha Cadê a moça? Não apareceu não? Ô Edson Pra cá Edson Vamos tirar aqui mais um bilhete Que o povo quer ver você cantar Não é assim? Vamos sim Gente As pessoas que Estão Se inscrevendo Não está online Aí não ganha Vem aí Valendo uma carteira Do O que é? Loni Farias Ione Ione Farias Olha Ione Farias Acaba de ganhar Uma belíssima carteira de couro Né? Do JT Diversões E da Nayane Ô Ione Dá um salvo aí Pra rapaziada aí Quem está nos vendo aí Dona Ju Está chegando mais música pra você Com Edson Santos E Farra de Playboy A Erika Santos Olá Boa noite a todos Boa noite Marivaldo O Edvão Sofrenço Embaixador da Gaia É Tá lá Ô Ivan Ô Edvão Você disse que vinha Cara E não veio Mas está aqui o programa De portas abertas O Aparecido César Acompanhando também O nosso programa A Rosineide Silva A Jaciele Nunes Cida Farias Também acompanhando Quem também está nos vendo É meu querido É o Silvio César O Alagoano Silvio Aquele abraço Vamos trazer ele aqui também Tem que trazer A Lúcia Alexandre O Gilson Braga Esse programa Tá demais Edna Ferreira Edna Ferreira Oi Fabiana E o Emerson É o Emerson É o Emerson que está assistindo lá Abraço Emerson Que prazer Que prazer né A Genilda Lindas músicas Estão lá A Genilda Está em São Paulo A Genilda E a Nilda Isso mesmo Muito bem a dupla O Admilson Ferreira Da Silva Respondendo para Admilson Ferreira Da Silva Manda aí Um oi pra nós Abraço Tiago Rodrigues Tiago Félix Também O Marcel Bias O Flávio Tavares Um alô aí pra São Paulo O pessoal lá do Braz Tá São Braz São Braz Alô Pessoal do São Braz Alô São Braz Olha Todo dia tem esse programa Inclusive amanhã Vamos estar aqui Falando sobre dependência química O Edivan Sofrense Alô pra o Dudu Alves Aqui em São Sebastião E a todos meus primos e tia Abraço Dudu A toda a família São Sebastião São Sebastião Ana Cleide O tio Clécio O Alberto Sarmento Melo O Sandro Oliver Ô Sandro Um abraço pra você Tá faltando Vim também do programa A professora Adilene Souza Tá lá com a esposa Acompanhando o nosso programa A Edna Ferreira O Lenivaldo O Lenivaldo tá lá no distrito Do Barbosa Cadeira cativa no programa Alucinei de Santos A Edna Souza Opa, hoje tem música Muito bem, viu professora O Romário José dos Santos Boa noite pro amigo Marivaldo Vitor Sabe de onde? Boca da Mata Um abraço De Boca da Mata Pessoal de Boca da Mata Acompanhando Depois pega o telefone Da Fernanda aí Pra ajudar A compartilhar A Dinah A Anne Acompanhando também A Tânia Nunes A Alessandra Vitorino O... Vamos compartilhar a galera Tá bom Tá dizendo aqui o Glecinho A Luciana Bernardo O Leandro Pereira O Jami Sossena Edinha Mello Alô Edinha Obrigado Viu pela sua audiência A Marcela Bezer A Marcela é o melhor bolo Aqui da região Tá lá fazendo bolo Sem dúvida Aqui na rua Aqui na rua É da rua Sete Fazendo bolo E retransmitindo também O nosso programa Compartilha aí viu gata O Gilson Braga Ana Cleide É o tio O... 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 O Jô Santos Sucesso Edson Santos São Paulo É São Paulo O Carlos Oliveira A Marcia Santos Fala aí em São Paulo Eu quero mandar um abraço Pra o Carlos Senna Manda um alôio O Carlos Senna Meu amigo Carlos Senna Aquele abraço Tá ligado Tá online Olha o Carlos Senna Ele é o autor dessa música Que a gente entra Eu agora em olho D'água grande Fala nas cidades Aqui do Agreste Ô meu querido Carlos Um abraço pra você Quem? Tá em Osasco Ocupando nosso programa Galera de Osasco Um abraço A Rosevânia O Antônio Mário Um abraço Pra João do Pula Pula A Ana Paula A Quitéria Patrícia O Carlos Oliveira Messias Neto O Carlos Senna Oi meu amigo Marivaldo Estamos aqui em Osasco Tá vendo aí Coisa boa Comprovou A Janiele E o Júnior Puríssimo O Douglas Barbosa Sucesso Meu amigo Edson Santos Obrigado Douglas A Adriano Santos A Marcela Bezerra Boa noite O Ícaro Nascimento O Júnior Puríssimo Programa top Estou aqui em São Paulo Pessoal do Aquapark também Olha Tá ligado Uma vez acompanhando aí Um abraço pra Marta Que toma de conta De todas as redes sociais Vamos acompanhar isso aí Cícero Santista Boa noite Marivaldo Parabéns pelo programa Estou ouvindo aqui Nos Pitubas Alô Pitubas Um abraço pra vocês E o Emmanuel Santos Tá acompanhando Coisa boa Pra fazer essa festa Maravilhosa Participar dessa história Demorou Mas eu cheguei E daqui a pouquinho Tem mais sorteio As vezes acontecem Esses probleminhas técnicos Mas faz parte Vamos falar de amor Você é pra se apaixonar Você é pra se apaixonar Eu não sei ler A farra de playboy Apaixona, coração Seu repertório de desculpas Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Seu repertório de desculpas Seu açaí É achar que vai estar sempre aqui Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar O domingo A tarde De mim vai lembrar E vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Vamos forrosar Alô Paulista Gril Dia 10 estamos juntos E misturados Edson Santos No melhor do romantismo Vamos forrosar A Gresh News 24 horas Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Mas em silêncio A saída é levantar a voz E dizer Que não quer discutir Dos seus erros Eu garanto Que o pior É achar que vai estar sempre aqui Comigo assim ó Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar O domingo A tarde De mim vai lembrar E vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Voltar Isso é parra de playboy Mas quando chegar O domingo A tarde De mim vai lembrar E vai ser de saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar E Sérgio São Santos Na Grécia News 24 horas ao vivo Falando de amor Salve coração Não brinque não viu Que programa maravilhoso é esse Chega mais Marivaldo É uma Grécia News 24 horas Hoje Um programa muito especial Chegou até um tiragoste Agora que o meu colega Tomás trouxe pra gente Depois ele dá uma chegadinha ali É Como é que aconteceu Tapioca Ele trouxe umas tapiocas aqui E eu tava Comendo a tapioca Deixa eu me recupir aqui O Rony Alcalos O Rony Alcalos Ele é do Do Colinas Tá lá acompanhando Nosso programa né Coisa boa Tem um pessoal Tocantins também Não é Jean Pedro Carlos Neto Tá no Tocantins Galera de Tocantins Um abraço Olha por favor Acompanha esse programa Gente Compartilha aí Eu fiquei sabendo O Jean passou pra mim agora Sabe quem tá vendo A gente Conceição Tavares Ex-prefeita de Tletún Coisa boa Querida Conceição Obrigado pela sua audiência Quando a Conceição chega O negócio bomba Conceição compartilha aí Com seus seguidores A Conceição vai lá É muita gente aí Essa simpatia De pessoa que é a Conceição E foi uma grande gestora Que teve né Exatamente Então Ô Edson Agora me diz uma coisa velho E pra levar o Edson Santos Pra animar a festa Como é que faz? Aí você vai fazer o seguinte Pra você levar o Edson Pra alegrar a sua festa Você vai ligar no 96598278 Você pode também Manter contato com a gente No Instagram Do Eduardo Produções Ou de Edson Traço Giral Oficial Você pode se comunicar Com a gente Através também Do Facebook Tá certo? De Edson Santos Santos com dois T Vai direto pra nossa página E aí você pode Deixar uma mensagem Que a gente retorna A sua ligação Ou pode ligar diretamente No contato da produção Que é 96598278 Esse é o número Diretamente da galera Que faz o contato Pra vender o show do Edson E é fácil demais Primeiro porque é barato Mas muita gente Perguntando Pela qualidade musical Que você tem apresentado Poxa O show desse Deve ser Não é uma fortuna Deve ser caro Esse show aí Certa vez o colega Disse assim Eu tava querendo te ligar Mas fiquei um pouco preocupado Porque achei que você ia me Com valores Dois, três, quatro, cinco mil reais Não, não é assim não A gente tá caminhando devagarzinho Vai chegar a nossa hora A nossa vez Por enquanto a gente só quer Conquistar o nosso passo Muito bem Ô Edson Me fala Vamos falar mais um pouco Do Edson Santos Essa Essa musicalidade Que o Edson Vem mostrando Por onde passa É uma coisa recente Ou já vem Desde a sua infância É lógico que eu conheço Um pouco Da sua Da sua via artística Cultural Não é Eu conheci o Edson Aqui participando De eventos culturais Aqui em geral Mas essa Revelação Pra música Já existia Ou é recente Na verdade Eu tenho uma família Que é música Eu tenho um irmão Que canta Eu sempre tive vergonha De cantar Ou vergonha Ou medo E aí eu investi muito No meu irmão Queria até mandar um abraço Pra ele Que é o Rafael Santos O menino que tá hoje Na Farra Mix Que faz show Com Paulinha Lima Com Andrica Mel Abraçar o César Produções Eu investi muito nele Porque eu tinha vergonha De cantar o César Produções Das pessoas não gostarem Entendeu E a partir daí Eu investi pesado nele Eu tocava violão E fiquei cantando apenas Na igreja É, você é de movimento religioso Exato Eu sempre cantava na igreja Quando foi um certo dia E lá nasceu a cidade E o desemprego Eu decidi que eu deveria voltar A tocar violão Fazendo MPB Músicas mais românticas E daí aos poucos A gente foi fazendo shot Foi tocando arrasta pé E foi conquistando a galera E daqui a pouco Veio o forró E aí vieram muitas críticas Que não daria certo Mas a gente começou A olhar pra frente Que a gente tem que aproveitar As coisas que são boas Alguém por favor Da minha produção Põe uma cadeira Pro meu amigo Que acabou de chegar Eu tenho que anunciar isso aqui Será que o Ratio faz isso, velho? Pelo amor de Deus Pode falar Aí, Marivaldo A partir daí Eu decidi Que eu precisava trabalhar E a melhor forma De você fazer as coisas É você usar As armas Que você tem Pra conquistar O seu público caralho Eu comecei a fazer Violão em voz MPB Daqui a pouco Veio o forró E foi quando surgiu Edson Santos Pedi algumas oportunidades Algumas pessoas Elas não deram Mas outras abriram As portas E aí a gente foi Conquistar o espaço E aí eu queria até Mandar um abraço Ao Ronildo Que foi quem me deu A primeira oportunidade Ronildo lá Da Secretaria De Turismo Exato Ele me deu A primeira oportunidade Na virada de ano Alguém que acreditou De verdade em mim Que você pegar E colocar um artista Pela primeira Mas também Foi muita ousadia Da sua parte Deve dizer Não, eu topo Essa parada aí Eu disse Eu topo Eu queria vir E aí deu certo A partir daí A gente fez uma formação De uma banda Muito bacana Começou a trabalhar O nome Edson Santos E foi quando surgiu A ideia de dizer Por que não colocar O nome da banda Junto com Edson E aí veio a ideia De fazer a farra De Playboy Que era uma banda Que tocaria O forró mais pra frente Mais alegre Tocaria a swingueira Tocaria o axé E aí veio a dúvida Será que não vai Navar o Edson vai dar certo E aí a gente veio No Lenda Viva Fez um chozaço A gente foi lá No bloco Feio Dengoso E fechou a avenida Em Giraldo Ponciano Inclusive ano que vem A gente já tá lá Contratado novamente Bloco Feio Dengoso Feio Dengoso Um dos melhores blocos De Giraldo Lenda Viva Que é o maior É um feio Dengoso É um feio Dengoso Porque assim É muita gente feia E aí é um dengo Pra beber E aí meu irmão No final da história Acabou sendo um sucesso E aí surgiu A farra de Playboy Tem outras pessoas Que fazem parte Da farra de Playboy Tem a minha esposa Que é produtora da gente Tem aqui O nosso sanfoneiro Que não tá presente Tem também o guitarrista Eu queria até mandar um abraço Tanto pro Luciano Vilela Também como pra o Alan Um dos melhores guitarristas De Alagoas Sem dúvidas Ao Daif Tecladista fenomenal Ao Júnior Batera Ao Manuel Batera Ao nosso amigo Samuel Batera também E eu tô aqui Com um dos melhores Bastistas Que eu tive a oportunidade Trabalhar Rapaz O cara é máquina Gente boa Homem de bem A Adalécio Um amigo Mora no coração Pra Adalécio Da banda E aplaudir Esse camarada Banda 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 Uma banda maravilhosa Magnífica Rapaz Vamos trazer o Adalécio Pra cá Adalécio Soldado Por aqui Por aqui Por essa porta Por essa porta de cá Adalécio Cara Seja bem vindo Aqui ao Agrest News De quatro horas Olha Vamos pra cá Vem aqui Pra nossa câmera Esse é o Adalécio Olha Adalécio Já tem um microfone aqui A produção É rapaz Ele só não bota cadeira Sabe Deixa eu ver aqui Tá legal aí Adalécio Primeiro Uma satisfação muito grande Em ter você aqui O Adalécio Pra você que não sabe O Adalécio Ele fica muito É a cena da banda em Maceió E o Adalécio fica lá E você tem me dado Uma ajuda grande O Adalécio De vez em quando Produz algumas Algumas chamadas E o Adalécio Olha Eu não sou É design né Mas tá mandando muito bem O Adalécio Outro dia Ele disse Olha Mas eu escuto o Marivaldo De quando Ele dizia Ele era pequeno Aí o pessoal Vai achar o que Velho Olha Você é da minha idade Então vamos revelar a idade Vou pensar o que Vou pensar que eu sou o que Sou titio Daqui a pouco Ele já me deu tio Ô tio Adalécio Mas eu fiquei feliz Quando o seu irmão Que é o nosso É o percussionista Aí eu falando Quando ele chegou aqui Eu disse Bicho O seu irmão É um cara Que eu quero conhecer Aliás Eu quero me aproximar Porque a gente já se conhece Você não tinha essa barba Né Tal É Mudou Mas eu quero muito Parabenizar Por a sua vinda Eu falei agora pouco aqui Na sua espiritualidade Porque a vaidade Não pode estar acima Da cabeça de ninguém Eu liguei para o Adalécio Para o É Teu nome é o É o Adalécio Falei para o irmão dele Liga para o Adalécio É o Adalécio É da produção Eu vou Mas primeiro Eu vou para o Terço Exato Quando terminar o Terço Eu vou Cheguei aqui E aí Fizeram um convite Para o O Adalécio Para o 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 Então eu quero dar um abraço Também para todos Que fazem parte da fraternidade Amor e Vida C No qual Integrado Opa valeu Chegou Chegou agora né Aí no qual também acabou Quando eu conheci a fraternidade Amor e Vida Gostei bastante Do modo de Como eles exerciam a função Católica A fé católica também Ajudando os carentes Os mais carentes Os pobres De algumas comunidades Aqui da cidade de Jornal do Porciano E eu como eu já conheci um pouco da música Um pouco de violão E acabei me doando Para fazer parte da fraternidade E dando aula comunitária Para a galera jovem Que queria aprender a música Do violão E ajudou também a fraternidade Na minha espiritualidade Conhecimento Conhecer um pouco mais Sobre a nossa fé católica Mas Alésio Então é o seguinte Você vai ficar sentado Você também ali Certo Certo Vamos ouvir mais Muitaqui a pouco você vai falar Também da bandatronos Falar da bandatronos O Edalésio Outro dia a gente estava batendo papo Ele estava indo tocar em Maragogi E quase não parava mais O cara saiu de Marceó Foi até Maragogi E a gente falando Exatamente Senta ali Daqui a pouco a gente volta a falar E agora vamos Mais uma música romântica Com o Edson O Jadson Palmeira Ela está em Arapiraca Pessoal da JCS São Paulo É um rapaz JCS E o Sandro Oliver Acompanhando Música apaixonada Para essa galera Sandro Vamos falar um pouquinho Edson Vamos falar um pouquinho Agora da farra de Playboy E vai ser acostumado Isso é São Santos e Barra de Playboy Que que é isso bebê? Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O seu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu a madrugada E o que tava errada Tá desesperada Longa pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Vai se acostumando Barra de Playboy Alô, Gordinho ZDs Cebola Produções É de Alagoas Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O seu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu a madrugada E o que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Arrocha, bebê Barra de Playboy Isso é São Santos ao vivo Eduardo Brazões A Crest News em 24 horas A apresentação de Marivaldo Vitor É show, papai Quem vai se acostumar? E na direção desse programa Marivaldo Vitor Vamos embora demais, né? Marivaldo não brinca não É pressão Coisa legal A Crest News em 24 horas Todos desenrolados Deixa eu só aumentar um pouquinho Fala nesse micro Tá legal Tá legal? Pronto Tá chegando bem Tomei café hoje a noite ainda, né? Eu tô meio fraco aqui Então, Fernanda Vai ser alguma coisa aí, Fernanda Bota todo mundo da trilha Eita, Guta Serena O cara tá fazendo muito sucesso Tá sendo desse jeito Trazê-lo aqui, Marivaldo Esse é o do xericiado, né? Edalesto Vem pra cá, o burguinho Quando ele prepara mais uma Vem me buscar Vem me buscar Ali É... Você... Não, agora mais não Era naquela hora Já passou A minha... Assistente aqui, né? Não, pelo amor de Deus Olha Essa é famosa, a Fernanda, é? É a Fernanda Não, essa é famosa A gente combina assim, olha Quando contar a piada Você sorria Tá certo? Não, entendeu? A ensaia Aí eu conto a piada Eu quero sorrir Aí depois você conta a piada Ele era pra sorrir Não, Fernanda É... Ela é muito ligada Você fala que ela tá ali conectada Ali... Tá na boca, cachorra É, olha Pra isso ela é boa O dragueta tá conectada No celular dela Tá chorrendo de bala Vamos, vamos, vamos Tá de parabéns Então, Adalesto Então quer dizer que você tá em Maceió Com a Banda Tronos Isso, isso Falou um pouco da Banda Tronos Como é que é a Banda Tronos? Já tocou aqui Vocês tinham um trabalho Já fizeram pra um... Canibão, né? Isso, isso No meu caso a Tronos não, né? Foram... A Tronos não, você Trabalhava com o Júlio do Carimbão Na época, na Cidade de Maria E passei um tempo bom lá Acho que foi mais ou menos 3 a 4 anos Com o pessoal de lá Aí foi quando eu Tive que morar em Maceió E... Em um momento, né? Que tinha... Tava havendo um grupo de oração Na minha comunidade Eu conheci Fernando Freitas Que é o vocalista da... Da Banda Tronos Ministério Tronos, né? Aí... Ele, inclusive, tava há 3 meses Pra realizar um evento Chamado Luau com Cristo Lá na beira da praia E estava com... Esse é o baixista deles Que... O rapaz tava doente Tive uma crise De derrame, né? E estava desfalcado Sem o baixista, né? Aí como eu já tocava baixo, né? E tal Aí eu já morava lá Nessa comunidade Pioca Litoral E... Uma pessoa me apresentou O Fernando Você, olha, Fernando Aqui é o Edalésio Ele tá nos ajudando Aqui na igreja e tal Ele toca violão Toca contrabaixo Foi quando o Fernando Foi quando o Fernando falou Quero até agradecer o Fernando Pela oportunidade Mesmo assistindo essa noite A gente partiu ainda agora A live, né? Contigo Pelo... O privilégio, né? De estar com vocês De ter conhecido As suas pessoas E os demais irmãos Também membros do Ministério Tronos E ele me fez o convite, né? Pra ajudar ele Nesse evento Faltava 3 meses Para o evento Que é o Luau com Cristo É... É... Ajudar, né? Fazer o contrabaixo e tal Aí foi quando Eu disse, rapaz Eu tô alguns meses Sete meses Sem pegar no contrabaixo, né? Nessa época Eu meio travado Tava lá encostado na parede Lá em casa Na sala de casa Eu disse, ó Tudo bem Eu vou ajudar Eu não conheço as músicas e tal Mas eu vou me esforçar Pra tentar ajudar vocês E nessa brincadeirinha Faz 4 anos 4 anos Que eu tô com eles, né? Como é que é Banda Trono? Toca muito na região de Maceió? Sim, sim Maceió E outras cidades Ciclo vizinho E alguns estados também Graças a Deus A gente tá se expandindo, né? Para outros estados Aracaju, Pernambuco mesmo Paraíba Como é que faz Pra levar a Banda Trono? Bom, é só o contato Agora de qual Não lembro mais Eu tenho aqui O número aqui Vamos puxar aqui na agenda Não, daqui a pouco Você fala Do contato E como é que é o show Da Banda Trono? Bom, o show da Banda Trono É muito bom, né? Só quem já viu Que a gente viveu aqui Também em geral E viu a energia contagiante Que é o Ministério Tronos, né? A gente tem essa animação A galera jovem Músicas próprias também Autorais, todas elas Autorais também Isso Nós mesmos produzimos as músicas Gravamos, né? Quero mandar um abraço também Para o nosso produtor musical Cluto Feitosa Muito obrigado Cluto, um abraço Sua dedicação também O seu carinho para conosco O seu irmão também Clilson Feitosa São os irmãos Feitosa Que nós chamamos, né? Tem um estúdio de gravação ótimo Lá em Maceió também, né? Produz o trabalho Onde a gente produzimos Nossos trabalhos lá com ele Muito obrigado Obrigado, irmão Pelo apoio E a gentileza de vocês sempre De vocês sempre aqui conosco Então a banda Tronos São sete pessoas A banda São vocalistas Dois becos vocais Tem o nosso Eu vou falar o nome deles Fernando Pode, por favor Fala o nome da rapaziada Toma aí, Fernando Emerson Freita também Bec vocal Fernando é o vocalista principal Tem o Carlinhos Júnior Bec vocal Edalêncio no Contrabaixo Tem o nosso irmão Gil E André Nos teclados, né? Baterista Jackson Mota E Luan Silva na guitarra Ministério do Tronos Não se resume Só em Ministério do Tronos também Tem a Missão Tronos Que são pessoas Amigos, né? Que se reúnem Pra ajudar nessa missão Que além do Ministério do Tronos Nós também fazemos Outros trabalhos Comunitários também Trabalhos comunitários Comunidades Isso, isso Tipo O Alcon Cristo mesmo É um evento 100% gratuito Né? Onde a gente Antes fazia Só 6 horas De shows E nos últimos Nos últimos Duas Nas últimas Duas edições A gente acrescentou Pra 12 horas De evento 12 horas De evento Como é que é isso aí É terminando o palco Lá o show Lá e começando Outro aqui Só louvor Isso, isso Pregação Santa Missa Começa com a Santa Missa A partir das 17 horas E depois da Santa Missa Um momento de adoração Também Ao Santíssimo Aí depois começa os shows A noite toda A noite toda O ano passado Foram 11 atrações Deixa eu ver aqui É, olha Notícia em cima da hora Olha, acidente na L380 Do Bovado Caldeirões Duas vítimas sobraram na curva E caíram na Ribanceira Na zona rural de Geraldo Bonciano São muito bombeiros No local Já foi A guarda também Já está chegando por lá Então olha Desculpa Eu interromper vocês Está vendo O Agrest News Acidente na L380 Amanhã Você vai ter maiores informações Aqui no programa Graças a Deus Pessoal Foi só É, não Vamos ver Vamos ver com a nossa fonte E outras informações Mas tem SAMU E tem bombeiros É preocupante Um abraço aí pro pessoal Então Vamos fazer um meio De levar essa jovem Vamos, vamos Vamos lá Pra ver se ela descola Sabe, Edaleste Porque essa menina Ela tem uns 6 anos E são Com vontade de arrumar um namorado Teve um dia dos namorados A Madame Goretti Já passou um benzimento nela Aqui E não deu certo Quando tiver um logo Vamos botar ela pra ficar lá Vamos colocar Pra ela encontrar o José dela Não vai não Ela vai encontrar o José dela Não vai não Vamos ajeitar Edaleste Vai sim Você fica sentadinho ali Daqui a pouco Volta pra conversar mais com a gente É o Agrest News 24 horas Olha, gente Hoje recebendo Com muito prazer Além do meu querido Edson Da farra de playboy Também o Edaleste Ele que é Do Ministério Ministério Tronos Não é isso? Pessoal que faz um trabalho bacana Lá em Maceió E o Edaleste É aqui da terrinha É aqui de Giral do Ponciano Uma pessoa Oi? Com muito orgulho Muito orgulho É aquele cara Que quando ele tá Dizendo que eu sou de Giral Ele podia chegar lá em Maceió É só de riqueza Só de uma pessoa Você é da onde Edaleste Eu sou de Giral do Ponciano Mas eu moro aqui em Maceió Você que tá em outros estados Você é do Tocantins O pessoal lá do Pará Muita gente nos acompanhando Nesse instante Cadê o Ivo? Já voltou lá de Santarém Ainda tá no Santarém Então Onde tem povo Ouvindo a gente Tá sabendo Giral é isso Giral é muito forte É um celeiro artístico Entendeu? E O que falta Edaleste Essas oportunidades Edaleste Foi pra Maceió Graças a Deus Se deu bem Conseguiu lá Um ensaio E nesse negócio Já há quatro anos Tá lá Nessa importante E tem muitos artistas Espalhados por esse Brasil Também Que é geral E tem muita gente Pra sair daqui também Viu? Isso aí Tem muita gente Porque Passa muito rápido Vem Adaleste A carreira artística Ela é muito rápida Não é? Verdade É igual a carreira De jogador de futebol Edson Tem que aproveitar o pique Quando tiver Porque depois o cara Fica velhinho É igual a minha profissão também A gente tá já se aposentando Apesar de eu só ter Um pouco mais de 40 anos Mas tá chegando a garotada aí Né rapaz? Isso, isso Que tem gás Que tem pique Pra tocar E querendo ou não Somos um incentivo Não tirando a sua palavra Exatamente Somos um incentivo Para os próximos gerações Os próximos jogos Vai chefejando Quem diria que esse jogo Tava aqui hoje Que aquele dali Com o meu irmão Tava aqui Que eu comecei primeiro Que ele de fato Mas depois esse treino Ele foi também pela música E hoje tá aí Arrebentando Com o Edson Santos Olha eu quero falar Nesse clima Daqui a pouco o Edson volta Já pra cantar mais Pra gente Meu querido Tomás Tá aqui a Nayane Tá em casa O Jean Tá por aqui Também o Murilo Tá nos acompanhando E a dona Adriana Acompanhando o programa Cadê? Não apareceu um ganhador não? Ô Edaleste Faça favor Tire aqui um bilhete aqui Vê se aqui tem um sorteio Agora pra ganhar O cara tem calma Rapaz Por que eu nunca ganhei Rapaz Ele tá online Eu acompanho Eu vou direto lá Tire aqui Você tira aqui Adaleste Vou tirar com o meu direito É verdade Vamos lá Abençoado Quem é o cantor João Paulo Rocha João Paulo Rocha Compartilou o programa Se o João Paulo tiver online Opa João Paulo aparece aí Belíssima carteira Ô rapaz Pode pra lá Se você não quiser ganhar Essa carteira Eu levo ela Já passa o Brantalece Valeu Olha gente Eu quero mandar um abraço Pra vocês de Maribondo Vocês de Tank Dark Ataquarana A vocês aí Da minha querida Coitinha do Moia E vem aí Bota a música Pra tocar Fernanda Olha Essa é a pegada Do 7º Festival de Inverno De Mar Vermelho Olha Isso é coisa bacana Biquíni Cavadão Sabe esses dias Em que hora Dizem nada Uma das mesmas referências Quando eu aprendi música Tem que ter legião urbana Biquíni Cavadão Os cantos Jota Cé Ô gente Olha Vem aí o 7º Festival de Inverno De Mar Vermelho E vai ser nos dias 9 e 10 de agosto Já é pra semana Praticamente E vai ter lá Biquíni Cavadão E Michel Teló Fazendo a festa aí No 7º Festival de Inverno Da minha querida Do Mar Vermelho E eu quero mandar um abraço Pra todos aí De Mar Vermelho Alô Professor Parmota Um abraço pra você E pra todos Nessa cidade bacana A Suíça Alagoana Esse é o Michel Bota o Michel pra cantar também Uh Ai Eu te pego Ah Assim Você Olha Esse é o Michel Teló Então vai ter um dia O Michel Teló E vai ter no outro dia Biquíni Cavadão E vai ter muitas bandas locais Muitas bandas A gente está de Alagoas Nessa grande festa E eu quero convidar a todos Pra participar 7º Festival de Inverno Em Mar Vermelho Olha Participe do curso gratuito Na área de dependência química Que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de agosto Esse curso vai acontecer Em Arapiraca E tem como tema O tema é o seguinte Tratar o dependente químico E suas comorbidades A entrada 4 kg de alimentos Não perecíveis Que serão destinados As instituições E as famílias carentes Você está convidado Tá bom? Então vai lá Procura o meu querido Charles Amanhã o Charles Vai estar aqui com a gente Falando sobre dependência química É um programa muito bom Que fala de família Fala de saúde Quanto as famílias Que já não foram Recuperadas Através desse trabalho Que esses abnegados Esses voluntários Perfeito Então toda quarta-feira A gente tem Esse quadro Que é falando Sobre dependência química Na sexta-feira Lembre-se que tem A sexta gospel Você tem a sua igreja Você é presbítero Quer falar do amor de Deus Você é presbítero Do movimento religioso Procura o meu querido Elias Agenda com ele E vem pra cá Trazer a sua ideia também Olha Vem aí a terceira trilha Lagoa das Piabas Em memória ao menino Luiz Vai ser no dia 25 de agosto Lá em Lagoa das Piabas Camisas 40 reais Com direito a café da manhã Almoço e lanche No percurso Todo mundo convidado Cadê? Apareceu a moça? Não apareceu não? Ô meu querido Edson Por aquela sala lá Ô Edson Trazer o Edson pra cá Já pra preparar mais uma música E tirar mais um bilhete O pessoal Eles estão Mandando Compartilhando E não estão Ficando online Compartilha aí gente E aí Edson Mais um Aqui é o Adenilza Salustiano Lá de Maceió É de Maceió? Seguidora Do Projeto Charles Que é? Adenilza Se você tiver online Dá um salve aí pra galera Pra nossa próxima Ela tá compartilhando? Então Nossa boa Ela vai nessa carteira E eu já tenho um portador Seja um pouco Prazer Já leva Dá um salve aí pra gente Mandar essa carteira Lá pra Maceió A gente marca lá E eu entrego pra ela Essa carteira É verdade sim É o Agrest News 24 horas Meu querido Edson Me diz uma coisa cara E como é que foi? Como é que foi? O mês de junho Pra você? Corrido? Muito bom Tudo bem? Eu tenho que só agradecer Porque o mês de junho Na verdade Esse ano se tornou o melhor mês De música pro Edson Porque foi um momento Que a gente conseguiu Fazer muito show Em muito lugar diferente E conseguiu fazer Novos contatos Novas amizades Conquistar novos seguidores E levar música Pra outras pessoas Então tem que agradecer O pessoal de Junqueiro De Ingaci De Arapiraca De Campo Grande De Traipu Que é uma galera Que me segue muito Tá junto Olha aí Conceição O pessoal tem que seguir Esse rapaz lá Muito A gente teve lá Tem uns 15 dias Que a gente teve por lá Mandar um abraço Pra o Márcio Produções que levou a gente Aproveitar Pra já anunciar Que dia 24 agora De agosto Vai ter O primeiro baile do Fluxo Vai estar o Edson Vai estar também o Yuri A organização é do Natan Silva ANS E também do Boi nos teclados Não é isso? Boi nos teclados Boi? Boi nos teclados Vamos juntos Misturado essa galera Tem um cachorro cantando De amor O cara com a cabeça Exato Eu pensei que era Boi nos teclados Boi nos teclados É isso não pai? Rapaz É boi nos teclados E apaixonado Quem é apaixonado é ele? É Me diz uma coisa E como é que está a agenda Para os próximos dias? A gente segue agora Nesse nosso semana Lá no Espetinho No espaço Do meu amigo Cebola Na Praça Central Em Junqueiro No dia 3 Dia 18 Vamos estar lá na piscina do Gil No dia dos pais A gente vai estar Onde é a piscina do Gil? A piscina do Gil é em Junqueiro Junqueiro Em Gassi Perdão Em Gassi Expediu Cebola E também a piscina do Gil No dia dos pais A gente vai estar fazendo um momento muito bacana Lá no Aqua Parque São Roque Um momento de muita coisa boa Para os pais E a gente vai estar cantando para eles também Vou estar relembrando Muita música das antigas De Belchior De Zé Ramalho Da galera das antigas Em homenagem aos pais E dia 24 Vamos estar em Traipu Dia 10 Véspera No caso do Dia dos Pais A gente vai estar em Arapiraca Lá na Espetos Grills Espetos Grills Não é isso? Vamos estar fazendo sucesso Abraço Celso Abraço Marta A gente está chegando aí Com um repertório bem atlético Para a galera Muito bem E vai adiantar o que para a gente agora? Agora a gente vai fazer um pouquinho de arrocha Arrocha? É arrocha A galera de geral gosta muito de arrocha Arrocha aí para o pessoal do Agreste News 24 horas Vamos arrochar Chegando o Edson trazendo o arrocha aí para vocês Então começa a compartilhar Edson está no ar Vamos arrochar O Agreste News 24 horas Como vou parar de sofrer Se meu vizinho está me judiando A farra de playboy está tocando Ela está me maltratando Ela está me maltratando Ela está me maltratando Me maltratando Arrocha, bebê Abraçar meu parceiro Natan Silva Alô, Lanzinho Estamos juntos Se essa gente toca Isso é a farra de playboy Isso é a farra de playboy no melhor da rocha A rocha E é Como vou parar de beber Como vou parar de sofrer Se meu vizinho está me judiando A farra de playboy está tocando Ele está me maltratando Ele está me maltratando Me maltratando Eu vou deixar a galera do Agreste News comigo assim Vizinho Abaixe esse som Oh, vizinho Desligue esse som Oh, coloque um pagodão Porque eu adoro esse modão Vizinho Não faz isso comigo Você não sabe Mas meu coração Anda ferido Por favor, vizinho Não faz isso comigo Arrocha, bebê Vai se acostumar Quem é o cantor? Edson Santos e Parra de Playboy Abraçar minha amiga Divaldo Assis Rock E é Como vou parar de beber Como vou parar de sofrer Se meu vizinho está me judiando Edson Santos está tocando Ele está me maltratando Ele está me maltratando Vou deixar o Brasil cantar comigo No Agreste News 24 horas Canta comigo assim Girão do Poceano e Alagoas Vizinho Abaixe esse som Oh, vizinho Desligue esse som Oh, coloque um pagodão Porque eu adoro esse modão Vizinho E não faz isso comigo Você não sabe mais Meu coração Anda ferido Por favor, vizinho Não faz isso comigo Alô, Alô, Zinho Moraes Chorado no Brasil Aquele abraço da parra de Playboy Edson Santos O Agreste News 24 horas Na terça musical Apaixonar Sobre coração Não brinca Não Rapaz Esse é bom Vizinho aí Como é que é? Vitamina C Tirada do pé Delícia O suco depois eu faço pra tu Essa música do Luanzinho Moraes Uma das músicas mais tocadas De um momento Sucesso O cara tá estourado Só tem crescido A gente só tem a agradecer Entendeu? Por ele tá aí trazendo música pra galera E a gente vai compartilhando Vai cantando Vai levando também Esse é o Edson Santos Eu já agradecendo O apoio Dos nossos patrocinadores A você que está compartilhando também Gente Aproveite E vamos compartilhar Você que está vendo pela primeira vez O programa Gréste News Esse é um programa que tem assim Um objetivo De trazer os talentos De mostrar Giraldo Boncello Para o mundo Que graças a você Estamos tendo essa oportunidade Alô meu querido Joséano Joséano tá lá em Guarulhos Lá em São Paulo Com a Smart TV Desse tamanho Viu? É da Leste O pessoal nos vê também na TV É sim Com certeza Um abraço pra você Viu meu querido E eu quero Agradecer pelo carinho Da audiência De todos vocês O pessoal lá de Paulo Afonso O meu querido Neumir É o Neumir O Neumir O Thiago Já em Lá de cá Lá de Alagoas Já em Deumir Eu quero abraçar Meu querido Chicó Um abraço pro Chicó Um abraço também Pra o Antônio Menezes Em Palmeiras Dos Índios Acompanhando o programa Agrest News Oi Não Pode lá Eu quero Agradecer Que isso aí tem um delay Tem uma distância Eu quero agradecer O patrocínio da Promorar Construtora e incorporadora Sex Dostura Sex Shop Talita Calçados Comercial União Delta Max Patrocina também O nosso programa Secal Cipel Remopel E Encantos Modas Agradecer também O patrocínio da Giral Motors Cabileireira Ana Cristina Também RW Locações JT Diversões Pessoal da Rino D Que tem um consultor Meu querido Jean Barbosa Narayano Providor PJ Graves Gilmantec E Arafrute A melhor Poupa de fruta Do mercado Hoje É Arafrute Em breve O Ivan Juntamente com o Cícero Cícero Soares Bom estar aqui No programa A Gresti News 24 Horas Mais uma vez Eu quero convidar você Para amanhã Participar do nosso programa É bem família Falando sobre Dependência química Com o meu querido Charles Farias Para que eu mando um abraço Para ele Para as psicólogas Para os psicólogos também E para todo o movimento Né, Jué? Viva a Vida Drogas Nunca A todos que fazem Parte desse movimento aí O nosso muito obrigado Vocês são verdadeiros heróis Ah, ela ganhou Já deu um ok Pronto Então vamos sortear Essa caneca Viu, Adaleste Vem pra cá, Adaleste Pra você Quem foi a minha Ganhou a carteira Foi a A Denil Salustiano Tá lá em Maceió A caneca é bonita, né? Muito linda a caneca Vou levar uma dessa também Né, presente Vai sim Já merece Você vai levar Você Não, você já ganhou Uma caneca dessa aqui Pra você colocar lá Na cister Sim, com certeza Tá bom? Sim, já ganhou E quem não chora Não ama, né? É verdade De verdade É, vamos ensinar um aqui? Vamos lá, vamos lá Tá mais um Tira aí Oi? Estante Não é estante não, é? É Marmaridade Eu sou do mesmo tempo Então Eu me conheço Estante também, né? Hoje é hack, né? Hoje é hack Armário, é Armário É estante, né? Olha aqui Adriano Vieira Santos Isso, isso Adriano Vieira Santos Ô Adriano Dá um salve aí pra gente Se você tiver online Você já acaba de ganhar Uma belíssima caneca Pra levar aí pra sua casa Isso aí Adriano Aparece aí Me diz uma coisa Você quando começou a música Qual a música entrou na sua vida? É Já era no segmento religioso? Sim Ou você fazia bassinho? Como é que você fez? Não, não, não Eu comecei no religioso mesmo É Tínhamos um grupo de oração Edivaldo Corrêa e Joey, né? Que é o João Paulo Filho do CISMOTOTAXI A gente jovens, né? Na faixa etária de 16, 17 anos E a gente não tem nada pra fazer A gente não fazia um grupinho de oração Pra gente Pra gente rezar e tal Aí fizemos o grupo de oração Na onde hoje é a casa do Nildo, né? Do Nildo Certo É, esposa da Eusania, né? A cidade de Eusania Isso, era ali antes Era um salãozinho e tal E iniciamos por ali Um dos meninos que é o Edivaldo Edivaldo Corrêa, né? Que tem a Não sei se ainda tem a A escola de informática, né? Ele Ele Edivaldo? É, Edivaldo Corrêa Não, tá com a escola de informática Ainda tá, né? Pronto Já quero agradecer também a ele Por ele, né? Que foi ele que me ensinou Os primeiros acordes no violão, né? Edivaldo, gratidão, meu irmão Aí foi ele que disse Olha, quem quiser aprender violão Vou passar aqui pra vocês Algumas coisas E era o meu sonho, na verdade Antes dele abrir a boca pra falar isso Eu sempre quis aprender o violão, né? De verdade, tocar violão Eu quando ouvi o violão na televisão passando Eu ficava, rapaz Sabe como é menino, né? Ficava besta, apaixonado e tal Aí eu disse Não, vou aprender Aí ele me passou o básico do violão Por curiosidade e minha vontade Também eu quis ir à frente, né? Do violão Explorou Isso, isso, isso Mas eu comecei no modo religioso mesmo, né? Na área religiosa, né? Não foi assim Ah, a galera tá tocando ali Esse canto J-Quest Eu vou aprender Esse canto J-Quest Não, foi Foi assim E o baixo veio Do A Necessidade também, né? Ah, legal A gente fez um grupinho de música Tinha bateria, tinha teclado Tinha o violão, né? E o baixo não tinha Aí como eu sabia um pouco da teoria do violão Eu só adaptei pro contrabaixo, né? E nessa brincadeirinha a gente acabou Até hoje O instrumento de trabalho E o baixo idealizou e o contrabaixo O contrabaixo Mas tu é uma guitarra também Sim, eu vendo a necessidade É, isso, isso, é A guitarra sim Porque a teoria da guitarra e do violão São quase parecidas, entendeu? A questão de acordes, né? A questão de shapes também São bastante parecidas Mas o violão, assim Foi hobby que eu aprendi Toco também Se precisar o toco Mas o meu instrumento de trabalho hoje É o contrabaixo, né? O J-Quest O J-Quest O contrabaixo é você? Pronto, ó Eu vou falar uma coisa pra você Esse cara aí Foi uma das minhas influências também No contrabaixo É contrabaixo, J-Quest Eu lembro como eu era pequeno também, né? Vivete, eu ainda sou pequeno, né? Não cresci muita coisa, não Mas o Jean Ele fazia parte do ministério Deixa eu ver se eu recordo aqui Não fale não, viu? Eu vou lembrar, viu? É, meu Deus do céu Os guardiões, é isso? Da renovação carismática Aqui de Geraldo Porciano E o garoto ainda E eu vi eles ensaiando Charles Faria também Você tá nessa onda aí também, viu? Fazia parte também O Charles Faria O meu amigão também Nosso amigão aqui É, e foi o Jean, né? Que me influenciou no baixo Eu vi ele no baixo, né? Aprendi também que aquele baixo Parecia mais um viribau Tão empenado as cordas, né? É pouco empenado Era, cara Era muito sacrifício Pra tirar uma nota ali, né? E se pesava o Giannini Lembra a marca? Giannini, né? Corro de vinho Aí foi o meu primeiro contrabaixo, né? Que eu aprendi também Algumas coisas Depois daí As coisas foram Subordinizando Aí eu comprei o contrabaixo Eu paguei 500 contos Lembro o preço do contrabaixo 500 contos Porque aquele eu não aguentava Mais tocar, meu irmão Que não tinha condições não, viu? Você tava ficando dobrado Me sentia obrigado De comprar o contrabaixo Eu comprei o contrabaixo, né? E a partir daí, pronto Foi as portas se abrindo, né? Comecei a participar De outros grupos também, né? Junto com o nosso amigo Edson ali, né? A gente já tirou Alguns sons também Ah, o Edson também Já, o Edson É, parceiro topado aí, né? É, e hoje estamos aí Na estrada, né? Graças a Deus Estamos no Ministério Tronos Estão dando várias cidades Outros estados Sempre, sempre Eu só não tenho agenda desse mês Porque não passaram pra mim ainda, né? Mas é Desse mês agora de agosto, né? Finalizamos, sem conta A missão Na agenda do mês de junho Mas a agenda de agosto Não saiu pra gente não Mas quando sair Eu vou divulgar Aproveitar o momento também Eu quero pedir pro pessoal É, visitar nossas redes sociais O Instagram Tá lá com o Ministério Tronos O Facebook É, o YouTube também Tem muita coisa lá Visitar também o nosso CD Que tá lá no YouTube No Spotify, no Dizem também E estão preparando o nosso DVD Né? Nosso primeiro DVD Estamos trabalhando Vem música nova também Pra lançar esse ano Com Fé em Deus Esse session de ano Que nos falta Estamos trabalhando no estúdio E eu peço É, a todos Que compartilhem essa live, né? Pra outras pessoas Verem esse programa Maravilhoso também É, a Grace News Gente, sou fã demais Não saiu do programa Como eu já era desse rapaz aqui Obrigado, obrigado Eu era adolescente Primeiro programa que ele fez Aqui na rádio Um programa policial Era Rota 105 Rota 105 E eu assisti em casa Eu vim em casa, né? Com um radinho de pilha, né? Vendi pro colégio Pra comprar esse radinho Pra assistir esse homem aqui, entendeu? Então quando eu vi Que ele lançou Esse novo projeto aqui Que é a Grace News Eu fiquei muito feliz, né? Eu digo, no que eu puder fazer E ajudar Eu vou ajudar Porque primeiramente Eu sou fã E fã Tem que fazer o impossível Pra ajudar, né? Então é isso aí Muito obrigado pela oportunidade Eu quero que você volte Pra gente se despedir já E abraçar também Vou dar um abraço Pra galera aqui também O pessoal da banda Aqui do nosso amigo Edson Grandes talentos, né? Aqui da nossa cidade, né? E continue assim, viu? Perseverantes Mas por que a gente chega lá, né? É nóis É, o Bau Está em Santana do Ipanema Mandando um abraço aí Pra o Edalés Conhece o Bau? Da onde? O Bau Bau Aqui da Major Ah, sim, conheço Sim, senhor Conheço É que eu vim do Cício Montar Isso, isso Conheço sim Está me vendo lá em Santana do Ipanema Opa, valeu Um abraço A Luciana está em batalha A Maria está lá em batalha também Pra lá em batalha Eu quero mandar O que é que está acontecendo aí? Está tudo ok? Não estou entendendo? Eu quero te saber, gente Vamos resolver o que está acontecendo Está ok? Está normal? Porque fica um olho para o outro Outro olhando para o outro Outro olhando para o outro Está ok, Dona Ju Chegou? Pronto Então, falar em batalha Quero mandar um abraço O pessoal da Guarda Civil Municipal Da minha querida batalha O pessoal de batalha Também acompanhando o programa E o pessoal da Guarda Civil Municipal De Lagoa da Canoa E aqui de Giraldo Ponciano Aos guerreiros da Guarda Municipal De todo o estado de Alagoas E outras guardas também De outros estados Acompanhando a Grécia de Deus Abraçar o pessoal Da Polícia Militar E Polícia Civil E por falar em Guarda de Giral Pessoal da base aqui Da Zona Urbana E também da base Lá do interior De Canafista do Cipriano Muito obrigado Pelo carinho da audiência Uma boa noite para vocês E que vocês Todos os plantonistas Tenham assim Um ótimo plantão Que seja Tudo tranquilo Cadê a... O Adriano Vieira Não apareceu? Deixa eu tirar aqui o bilhete E aqui Jane Olha É Jane Cleide de Jesus Se tiver online Dá um salve aí pra gente Pra receber A sua caneca Ok? Não chegou ainda Vamos trazer o Edson Pra cantar Pra gente E a gente já volta Daqui a pouco Pra saber Se ela apareceu Seu Cício do Mercadinho Um abraço Seu Cício Tá acompanhando a gente Lá no Colinas O pessoal do Colinas A Ketma, né? A Ketma sempre A... Quem? A Eranilda Olha A Eranilda e o Antônio Olha só você Viu Edson Pra colocar esse pessoal Aí pra ver Pra ver a gente Ô Antônio Rapaz Eu também Rapaz Ô Eranilda Um abraço pra vocês aí E esse programa Ele vai ao ar De segunda a sexta-feira Sempre a partir das sete e meia Agora o... Como é o nome lá de... Eu lhe dava O Valcinelli Diz Olha É sete e meia E não começou Rapaz Vai começar Aí o cara Vai dar um Tio no cabelo E tal Mas fica ligado Ainda gente De segunda a sexta-feira Eu já quero muito Agradecer a você E Pini Que comece a compartilhar O nosso programa É Meu querido Edson Vem pra cá E agora Vamos sentar o que? O que é que você quer Pra gente? Vamos fazer agora Um forrozinho Forrozinho O sucesso mais estourado O mais comentado do Brasil O homem que tá beijando Mulher por onde passa Epa, olha agora Eita Essa música é do... É do Túlio Milionário Bom, você soube da história Eu soube da história Tava na internet Ele tem uma história De dançar forró beijando Isso, isso, isso Isso é perigoso É meio complicado Ele chegou no show Ele pode errar o passo E cair, né? É Não, e outra coisa Ele chegou no show E nesse negócio De dançar forró beijando O pessoal quando vê cantor É um caso sério É complicado É complicado Aí vai a mulher subir É verdade Esqueceu por dois segundos Que era casada Isso é E aí foi lá Dançou e ele beijou Problemão, né? Mas aí tava sendo filmado E quando chegou em casa Tudo bem e tal Doutor, o almoço da mesa E depois quando começaram Vamos ver os vídeos Do show de ontem Quando o marido Quando o marido e a mulher Olha, opa Não, é tu Quem é essa? É tu Que é isso, né? Que é isso Quem é o cantor? Aí eles estão Até o Silvino E ele me beijou Tem duas opções Ou você vai embora com ele E pede o marido Menino e tudo Ou então entra em contato Para ele apagar esse negócio aí Que eu não gostei Eu achei muito Que bronca, né? Mas é muito bom assim Salientar a situação De que ele é um cara solteiro E que as mulheres que sobem lá Elas sobem ciente De que a música Estão lúcidas, né? A ideia Ele sempre pergunta Ele leva fora Ela é bonita, né? Às vezes ele leva assim Exato Uma mulher bonita Uma família muito bonita também Que deveria Ela olhar para a família dela Naquele momento, né? E não Porque eu sou bonita Eu sou bonita Eu tenho uns olhos lindos, né? Isso é porque eu vim naquele homem Porque eu tenho muitos homens Vai cantar Canta Ainda bem que aqui Não vai ter esse problema De mulher lhe agarrar Só se o pato O pato senhor lhe agarrar Canta pra gente aí Forró beijando É com Edson Vamos dançar Forró beijando Tá no nosso CD novo, viu? Edson Santos Empada de Playboy Volume 4 Vai ser pipoco Tá chegando Quem é o cantor? Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Eu quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Vamos se eu engano No parra de Playboy O nome dele é Edson Santos Eduardo Produções Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero forró beijando Eu hoje mato o meu desejo Vou deixar a galera de Giraldi Alagoas e do Brasil Cantar comigo assim, ó E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Passar com chuva Parra de Playboy Que no sábado não tem Edson Santos Lá em Gacilagoas Do espaço do meu amigo Cebola Boteco dos amigos É ser show papai É clasinha da percurso Eduardo Produções É show papai 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 24 horas Eu quero O que é Fernanda? Escute O senhor é É casado? Eita pega Teve muita sorte De ter uma mulher como eu Mas ele não soube Chegar com carinho Chegar no meu amor Chegar sem a minha filha Cheguei E tal Trazer uns pão com a mão nele E falar numa boa Eu quero mandar um abraço Para o Tônio Juvino E a doutora Claudione Que está nos acompanhando Tônio obrigado Um abraço para a doutora Claudione Abraço especial para vocês Aqui no Agreste News 1 Exato Ô Edson Eu vou agora Para a última notícia E você já vai terminar o programa As duas swingueiras aí Duas músicas boas Na hora Porque a Marília A Marília está lá no Colinas Ela e o Gabriel pulando Lá na sala Afastaram o sofá Ô Marília Cuidado Antes que comece a chover Bota o sofá para dentro Porque eu estou tudo lá fora E a mulher está pulando lá Está dançando Marivaldo Eu quero aproveitar Para mandar um abraço Para o seu Cícero Lima Lá do Mercadinho Lima Estamos juntando a doutora Maria Para o Antônio Para a dona Iranilna Para a Irailda Para a Iranilma Para a Irailda E para o Antônio né Que está nos seguindo A Fabiana que está também O Edivaldo A galera do São Roque Todos os seguidores da gente Da parte de Playboy Do nosso Instagram pessoal Ao povo de Giral Tem um amigo nosso Lá em SP São Paulo Meu amigo Jô Que já segue a gente Muito tempo Aquele abraço Lá no Colinas Tinha o Rony El Que mandou Para a gente mandar um abraço Um abraço Muito obrigado Por ter compartilhado Compartilha mais aí Para a galera Leva essa ideia Para que a gente possa Agreste News 24 E o Agreste News 24 horas Amanhã novamente Vai estar acontecendo Junto com o Charles E eu quero que vocês Também compartilhem isso daí Porque é muito bom Falar de saúde Muito bom Cuidar de quem está precisando Muito bem Mandar um abraço É uma pessoa muito especial Dona Geralda Exatamente Minha Geralda Mora no meu coração Essa mulher de ouro Adriana Paz Aninha Toda a galera Todo mundo lá Quem está nos vendo aí Dona Jú Já no final do programa Já vamos se aprontar aqui Para a Jô Freitas Também Oi A Jô está dançando Lá na sala também O A Deise 20 AL Blue Ô Deise Muito bem Onde estava Dodói Né Estava Dodói Já ficou boa Estava no hospital A Marília Ferreira O meu amigo Císsimo Correto Marília está dizendo Eita Programa bom demais Dá gota serena Está pegando fogo Um abraço para você Viu Marília Para o Ivo também Para esse mundão aí Transportando As riquezas do Brasil O Marcelo A Isa Mirelli A Valdenéa Santos Acompanhando também O nosso programa O Ednaldo Bispo Olá Ednaldo Obrigado pelo carinho Da sua audiência A Deise 20 Eta Ainda arrasou Lacrou viu Cícero Militão Acompanha o programa Ana Cleide Manda um abraço Para o meu pai É da Lécio Está mandado alô Para o meu filho Gabriel É o filho Gabriel Isso mesmo Está em Maceió Está em Maceió O Maceió lá é Ipioca A sua região Não Eu estou morando em Canaã Agora Eu morava em Ipioca No início Mas estou em Canaã Um abraço para a galera Lá do Canaã O pessoal da Santa Lúcia Toda essa região aí O Marcelo Oliveira Manda um abraço aí Para nós aqui Em São Roque Alô vocês de São Roque Um abraço Então o teu garoto Está vendo você agora Lá né Isso isso Olha isso Vou dar um abraço para ele Para o Gabriel Minha esposa também Ana que está lá Está bom Dona Ana Muito obrigado pela audiência A Marina Soares A Fátima Alves O Jô Freire A Jô Tazeno Falou tudo Edson Frank Maico Alves dos Santos A Jéssica Dugado Alô Jéssica Obrigado Vamos levar o Edson aí Vamos levar o Edson aí Para uma festa sua aí Viu O Roniel Também o Ismael Martins Bom abraço para a galera Do Quebra Demp Meu querido Ismael Bate palmas aí Pessoal do Quebra Demp O Ismael é fã número 1 Do programa Agresti News 24 horas A Deise está dizendo Estou sim Marivaldo Está bem Graças a Deus E o Gilson Braga Também está dançando Lá Com a família Acompanhando O Agresti News 24 horas É Muito bem Olha gente Notícia forte No programa Agresti News Eu já trago essa notícia Até para a última notícia aí E antes de eu falar Pode ser Antes de eu falar Dessa notícia Eu quero mandar um abraço Para o Sargento Evanilso E todos da ótica Ótica Nova visão Aqui em Jirel do Conceano Sargento Obrigado pelo carinho Da sua audiência Que Deus abençoe A todos da sua família Vamos Para a última notícia Do programa Mas ainda tem música Com o Edson Está bom Sim O Edson vai chegar aqui Daqui a pouco Para a gente terminar É notícia triste Mas ele traz essa alegria E a energia Da Da sua banda Olha Criminosos Invadem casa E matam homem Com Doze Tiros Isso aí aconteceu Na cidade universitária Na capital do estado De Alagoas Criminosos armados Invadiram uma casa Na noite Da última segunda-feira E mataram um homem Com doze tiros Na cidade universitária Na capital Do nosso estado De acordo com militares Do batalhão de polícia De guarda Uma testemunha Disse que um dos suspeitos Ficou na entrada De casa Armado E o outro entrou E deflagrou vários tiros A vítima Identificada como Manuel Araújo da Costa De 45 anos Foi atingida Na cabeça E tórax Estiveram no local Instituto de criminalística Instituto médico legal E fizeram perícia E recolheram o corpo Da vítima A delegacia de homicídio Agora vai investigar o caso E os criminosos surgiram E não foram localizados Se vocês souberem Do paradeiro desses aí Liga para 181 Não precisa se identificar Esse número Mantém a sua Identidade No mais absoluto sigilo Você apenas Vai estar colaborando sim Com a segurança pública Do estado de Alagoas Chega de tanta violência Chega de tanta violência Porque Adalécio A polícia Não tem bola de cristal A polícia não pode estar Presente em todos os lugares Mas o cidadão A sociedade Sempre vai estar presente E se você souber Não precisa se identificar Essa ferramenta Do 181 É muito importante É importantíssima Para a segurança pública Porque Quando você colabora Quando você denuncia A polícia sim Tira esses maus elementos De circulação Inclusive Aquele rapazinho Que matou o rapaz A soco e pontapé Matou aquele cidadão De 72 anos Lá em Olho Dago Das Flores Também procurado Pela polícia E se você souber Do paradeiro Liga 181 É o telefone Para tirar Malfeitor De circulação Tem mais alguém Nos vendo aí Vamos embora Quem está nos vendo Já no finalzinho Do programa O Ronel Nunes Valeu Obrigado Edson Por lembrar de mim Tamo juntos É o Roniel O Lucas Gonzaga O Ismael O Ismael Bartiz Bom abraço Para a galera Do Quebradente Já mandamos A desde 20 aéreo Já falei O Ednaldo Valeu amigo Marivaldo Grande amigo Valeu Ednaldo Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Seu Cícero Lima Santos A Jéssica Hã? A Jéssica do carro Jô Santos A Madame Gorete Ô Madame Gorete A Madame Gorete Santos Está acompanhando Também o programa É lá Onde é que você está Seu pé Explode Diga aí Gorete Agora aí Dá só uma mãozada No meio dos seus olhos Ah Gorete Meu querido Antes da Vera Cruz É o presidente Da Câmara de Vereadores Lá de De Campo Grande Vamos aplaudir O pessoal de Campo Grande Por favor Estou lá Acompanhando o programa Crash News Meu querido presidente Obrigado pela sua audiência Viu E vamos divulgar também Essa ideia que o senhor tem Aqui no programa Crash News A Fabiana Gomes O Edinaldo Bispo Um abraço para todos Aí de geral A Alissandra Santiago O Edinaldo Bispo Que Deus abençoe a todos O Cícero Quitério Batista O Luan Luan Invis Também acompanhando Cícero Peroba Lima E o radialista Rogério Ferreira Que está lá Na minha querida cidade De Olho d'água Grande Acompanhando o programa Marisol Rocha Está dizendo Valeu Marival Ô Rogério Estamos aqui De portas abertas O Rogério tem um projeto Político para a cidade De Olho d'água grande E ficou de a gente Traçar uma vida dele aqui Mas estamos aqui Entre em contato Com a nossa produção Para a gente trazer você Seu menino bom Para falar Das suas Suas ideias Dos ideais E conquistas Para o povo bom Da minha querida Olho d'água grande Gente amiga Eu me despeço Por aqui Mas vou deixar vocês aí Curtindo mais duas músicas Com o Edson Santos Mas olha Alessio Tem como fazer uma oração aqui Pode sim Faz uma oração aí pelos nossos Pelos nossos ouvintes Por esse programa Para que esse projeto dê certo Porque não é fácil Olha Alessio Você tem acompanhado E muitos estão nos acompanhando também Através da Do dia a dia Tem dia que o programa Não vai ao ar E você sabe Que não é porque a gente quer não É problemas Às vezes a internet cai Às vezes o computador trava Aqui a gente precisa de tudo E precisa de todos Entendeu? Então a gente pede assim Que os irmãos orem pela gente Rezem nas orações de vocês Inclui o programa A Grace News Que é um programa É ousado É ousado Isso aqui é ousado Tem que ter coragem É, tem que ter coragem Estamos no nosso site Já entrou no ar Né Nosso site já está no ar O an24horas.com.br Lá no an Tem também a rádio Estamos com a rádio web E a gente pede a Deus Que abençoe Para que tirem esses entraves Porque tem uns aí também Que ficam torcendo Para que dê errado Mas dê errado não Viu? Vai não Vai dar certo Já deu certo É, já deu certo Tem pessoas muito boas Que vêm para cá Primeiro passo foi dado É verdade Então faz uma oração Aqui para a gente Terminar o programa E deixar o Edson Isso, isso, isso Eu peço também Agradecer pelo momento Meu Marivaldo Muito obrigado mesmo Ele é um do Ministério Trono Obrigado Gratos pelo convite Dá um abraço lá Rapaziada Gente, muito obrigado Um abraço para todos Uma ótima noite Eu queria nesse momento também Que a produção Fechasse os olhos Por um momento Um minutinho Tá Eles também fazem parte Desse projeto Estão ali escondidinho Estão ali escondidinho Ninguém viu a cara deles Mas são essenciais As funções que eles fazem Aqui Pedir a intercessão Da Virgem Maria Nessa noite Que ela cubra Com seu santo manto sagrado A cada um de vocês Nessa noite Protegendo de todo Qualquer mal Pedir também a visita Do Espírito Santo Nessa noite Senhor Jesus O Espírito Santo Rei nos corações De cada um aqui presente Nessa noite Os convidados Edson Santo Clécio Nosso irmão aqui do teclado E os demais aqui presentes Que Jesus abençoe Esse programa Mais e mais Que vem as barreiras Mas a gente Quando tem Deus Nosso coração Primeiramente Coloca a palavra dele À frente De tudo E qualquer projeto E planos Que ele agirá De imediato Às vezes demora Mas Jesus Ele é Protetor É Pai E faz-se cumprir A sua promessa A cada momento E a cada dia Quando pedimos Que nosso coração Nessa noite Esteja puro Limpo Suave Que possamos também Senhor Jesus Nessa noite Agradecer A cada um dos irmãos Ouvintes Que estão aí presentes Que através deles Também É o motivo Dessa transmissão Estar no ar Eles são fundamentais Senhor Jesus Nessa noite Abençoar A cada família Lá fora Lá nas suas casas Em outras cidades Até estados Nesta noite Que sem vocês Não somos nada Sem Deus Também Não somos nada Somos irmãos E um dependemos Um do outro E que a proteção divina A misericórdia de Deus Esteja na vida De cada um de vocês Nesta noite Amém São Miguel São Miguel Arcanjo Defendindo-nos No combate Seio de nosso refúgio Contra as ciladas E as maldades Do demônio Ordeno-lhes Deus Instantamente pedimos E a voz Príncipe da milícia Celeste Pela virtude divina Precipitai o inferno A Satanás E a todos Espíritos malignos Que andam pelo mundo Para prender as almas Amém 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 Salva de palmas Para Jesus Adalesso Muito obrigado Um abraço Para seus familiares Isso Quero mandar um abraço Aqui para o nosso Amor de Severino Que nem conhece Como Severino Nego da jovem Nego da jovem Isso A minha querida mãe Zélia Também presente Aqui O meu irmão Edielso Que está também Em Maceió Abraço para ele Para o meu irmão Etevaldo Aqui também Na nossa cidade de Giral Conhece o Sil 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 de Versói Nosso primo Meu primo também Isso Abraço para ele E também toda Toda a família Viu Muito obrigado Adalesso Agora você vai ficar aqui Para a gente curtir o show Do Edson Gente Tchau Alagoas Tchau meu querido Brasil Foi muito bom estar com vocês Mas amanhã Teremos um encontro marcado A partir das sete e meia Falando de vida Falando de família Com mais um programa Falando sobre Independência química Olha Se amanhã Eu não estiver aqui Eu fui estar com Deus Mas se aqui eu voltar É porque Deus Está comigo Trazendo as duas últimas músicas Eu trago Edson Santos E Farro de Playboy Foi bom estar com vocês Compartilhem essa ideia Faz o Agrest News acontecer Na sua cidade Na sua região No seu estado Tchau Alagoas Tchau Brasil Vamos embora de swing Novo Enche o corpo dela Deixa ela Deixa ela Deixa ela embebedar Hoje a noite é dela Deixa ela extravasar Terminou com o crush Meteu logo o bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela está sem freio Bem blogueirinha Solteira e danadinha Hoje ela perde a linha Hoje ela perde a aliança Hoje ela perde a linha 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 Hoje ela Enche o copo E deixa a birita Bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer Enche o copo do GG, pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer Vem comigo assim, ó Se tem Xandona Se tem Daquila Se tem Xandona A galera de Alagoas Ir virar virando Chama no swing do play, vai É história, vai Bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer Enche o copo do GG, pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer Que que é isso? Enche o copo dela Deixa ela embebedar Hoje a noite é dela Deixa ela compartilha essa ideia A Grace News Vem de Guaduaras Tamo junto e missionado, viu? Vem blogueirinha Solteira e danadinha Hoje é lá Hoje ela perde a linha Hoje é lá Hoje ela perde a linha Hoje é lá Hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Hoje é lá Hoje ela perde a linha Hoje é lá Hoje ela perde a linha Chama no swing, vai E enche o copo e deixa a birita bater pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer Enche o copo do Clássico pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer Se tem Xandô, se tem Tequila Se tem Xandô, para Fernando Vira, virando, vira, vira, virando Chama no swing que o playboy chegou Bater pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer Atrevidos Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer Chama no swing, chama no swing Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer Mandar um abraço especial Meu parceiro Analdo Vaqueiro Yuri Oliver, 10 minutos A galera da Emoção de Forró Todos os artistas de geral do Bonciano Tamo junto e misturado Que que é isso? Vamos de mais sucesso gente Puxa, vai ser acostumado Minha amiga Fernanda, minha amiga Ju Tomás, Jeane, Marivaldo Acesse o NA O nosso Agreste News 24 horas Chama no swing Fim de semana Tô preparado Chame a galera de geral Que a barra é liberar E o que tem pra hoje, hein É festa de open Mas elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente E a novinha tá louca E tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente Chama no swing, chama no swing, vai! Senta, 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 senta Senta, delicia no colinho do playboy Senta, 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 senta Que que é isso, que que é isso, que que é isso? E aí, novinha Pode passar o contato Chame as amiguinhas Que a barra é de verdade E aí, novinha Já pode passar o contato Chame as amiguinhas E o que tem pra hoje, hein É festa de open bar Elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente E a novinha tá Que tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente Barra de playboy No brinque não, bebê! Senta, senta Senta no colinho Vem no swing, vem no swing, vem no swing Eduardo Produções Clasinho na percurso A Graça de News, 24 horas Abraçar meu amigo Adalécio Toda a galera, tamo junto e misturado, viu? Edson Traço Geral Fim de semana Chama Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Assim, ó E o que tem pra hoje, hein Sai do chão, quem tá feliz Elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente E a novinha tá louquinha E tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, pá Elas bebem a gente E a novinha Obrigado, Geraldo Bociano Senta, delicinha Tá brincando Senta, 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 senta E o que, novinha O que tem pra hoje, hein Valeu, Geraldo Bociano Brasil Vis, esse Marivaldo é sol Arrasou Adorei A Grest News O seu canal de notícia Entrevista, cultura E entretenimento Apresentação Marivaldo Vitor E aí E aí E aí E aí Obrigado.